E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é arrumar minha mala de viagem Então se vocês estão gostando do vídeo deixem o seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito e ative o sininho do link para vocês não tornarem o meu vídeo Bom pessoal olha, já deixei tudo aqui não acho que ainda tem algumas para colocar não sei se vou colocar mais ou não Agora vou ter que ficar em pé para arrumar a mala certinho como vocês podem ver a mala é preta, grandona depois no final do vídeo eu mostro para vocês certinho ela é bem grandona é nova e a outra que eu tinha era pequena não é isso que eu vim e meus pais a gente tem ido para o Brasil e eu mostro para vocês agora olha o jeito que eu deixei a roupa eu recomendo para vocês a massa a massa é bem melhor assim gente ó fazer um rolinho tá vendo? bem melhor assim porque dá para guardar bem mais roupa então o máximo é 23kg então não pode colocar muito e eu vou levar uma de cofre também então agora eu vou começar a organizar agora eu vou ficar aqui desse lado aqui eu já coloquei algumas coisas sabe? para adiantar um pouco então aqui eu já coloquei algumas coisas né? que tem essa divisória e as rodinhas sabe gente? é aquela mala que você pode empurrar de lado então é muito bom então gente, vou colocar o cabelo de lado aqui então agora eu já comecei a colocar algumas ó, coloquei algumas blusa algumas meias eu vou começar a colocar aqui e aí gente então agora eu vou começar a organizar certinho eu vou colocar tudo aqui só assim já tem algumas como posso falar né? sol aqui dentro já eu já estou começando a organizar antes eu não sabia organizar a mala agora minha mãe me ensinou aqui foi a primeira roupa gente minha mãe me mostrou como eu vou ter que guardar então eu recomendo ele para vocês então eu vou guardando aqui certinho porque ainda tem várias coisas para colocar né? não está tudo aqui na cama porque não é cabelo é couvert né? então vou colocar aqui então a gente fica bem mais fácil assim não é bem melhor então estou colocando aqui de fileira né? para ver certinho então dessa vez estou indo para o Brasil mesmo para morar de volta né? e é isso já vou deixando seu like compartilhando esse vídeo então tem umas que não dá muito certinho entendeu? porque são um pouquinho mais grossas né? mas isso não é problema então estou colocando aqui olha gente ainda que ficou certinho calça então pessoal eu vou colocando aqui né? vai ser um pouco memorado aqui e já vou mostrar depois para vocês como está ficando tá? coloquei já um em cima da outra sabe? porque se não colocar em fileira aqui na cama não daria certo olha estou colocando aqui eu vou mostrar para vocês gente como está ficando aqui a minha organização está ficando bem legal gente eu já vou mostrar para vocês vocês devem estar curiosos para ver né? eu já vou mostrar aqui para vocês gente espera aí que eu já vou virar a câmera e já mostro para vocês pessoal se estiver ouvindo esse barulho ó é de avião né? quase sempre está passando aqui dá para vocês ouvirem não sei se dá para vocês ouvirem enfim então ó gente olha como está ficando vou mostrar assim ó que dá para ver melhor ó ficando assim entendeu gente? como eu disse para vocês eu recomendo vocês fazerem assim em rolinhos né? que é bem mais fácil aí fica bem melhor ó coloquei tipo em fileirinha estou colocando ainda tem tudo isso para colocar bastante coisa ainda tenho que tirar bastante coisa do meu quarto então eu não vou mostrar tipo tudo né? porque senão o vídeo vai ficar muito longo então gente eu vou terminar de organizar aqui né? logo talvez logo eu termino não sei que hora eu vou terminar mas ainda vou organizar tudo isso daqui assim que eu organizar tá gente? eu gravo e mostro aqui para vocês deixa eu já mostrar a mala certinho não sei se deu para vocês verem olha gente ó ela tem essas divisórias aqui não sei se eu vou colocar alguma coisa ó tem essa divisória aqui aí tem essa que é essa daqui que é da mala e tem mais essa daqui entendeu? achei bem bonita ela ó as rodinhas são assim falei para vocês ó entendeu? pode arrastar de lado na vertical na horizontal alguma coisa assim ó é preta né? eu escolhi preta porque eu achei muito linda é isso gente então depois eu volto aqui e gravo para vocês pessoal então eu terminei de organizar minha mala né? e a mochila também ó aqui é só 8kg que pode levar e na mala como eu falei para vocês no máximo é 23kg e gente é eu terminei acho que foi umas 4h40 quase 4h50 mais ou menos eu terminei de organizar e bom gente isso foi o vídeo e gente isso aqui estava dentro da mala ó que é tipo pode colocar acho que a senha sabe? um papel de colocar a senha das coisas eu vou mostrar para vocês agora a mala tá? toda fechadinha bonitinho e espero que vocês tenham gostado do vídeo tá gente? deixa eu só mostrar aqui a mala para vocês eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar a mala para vocês bom pessoal aqui gente ó a mala como vocês podem ver ó já está toda cheia vocês repararam que uma parte aqui ficou estufada e outra parte aqui não mas eu acho que 20kg se eu não me engano então está no peso certinho a gente pesou aqui na balança deu certinho e aqui a mochila né que é 8 8kg tem que levar ela está bem estufadinha também né gente porque era as coisinhas ainda tem algumas coisas que não coube na minha mala eu vou colocar na bolsa de mão na bolsa de mão da minha mãe que é o papelzinho tipo da mala a gente colocar a senha né agora que eu tinha visto que eu estava pesando com a minha mãe a mala esse negócio de colocar senha mas não vai ser necessário não gente eu não sei ainda tem outra blusa que eu estou em dúvida mas eu acho que eu vou com essa calça aqui gente ó para a viagem gente ó eu não vou por exemplo passear vou para morar tá gente estou falando aqui novamente eu vou com essa calça porque vai estar meio calor mas onde eu moro vai estar meio frio e com essa blusa aqui gente estou na dúvida se eu vou com essa blusa espera que tá aqui para baixo olha gente ela é bem fresquinha então acho que vai dar certo e eu vou com tênis preto meu e eu acho que vai ficar bem legal o look que vocês acham fica bem legal gente eu já vou falar para vocês esse vídeo obviamente estou gravando aqui na Itália né mas tem uma coisa esse vídeo vocês vão reparar que tipo eu vou postar ele bem depois do dia que eu fui viajar assim depois que eu estiver lá eu já vou postar o vídeo e eu não vou postar ele antes do dia que eu estou aqui não vou postar acho que vocês não estão entendendo nada né deixa eu explicar melhor o vídeo que eu estou gravando esse daqui eu estou gravando na Itália só que eu não vou postar ele aqui né aqui na Itália eu vou postar ele no Brasil porque se eu postar esse vídeo aqui e eu estou aqui na Itália antes de eu ir viajar o que vai acontecer as pessoas que me conhecem lá no Brasil tipo meus colegas eles vão ver o vídeo e aí já sabem que eu vou voltar então eu vou fazer surpresa para eles então esse vídeo quando eu estiver no Brasil aí tudo bem né eles vão já saber que eu estou lá então se eu postar esse vídeo agora que eu estou aqui na Itália o que vai acontecer eles vão ver né que eu vou voltar logo então não vai deixar não vai ser mais uma surpresa né então é isso acho que vocês entenderam mais ou menos né então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa bastante like tá deixa o seu joinha aí para ajudar o canal me siga nas redes sociais e você vai contar aqui embaixo na descrição um beijo gente que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau gente e até o próximo vídeo Vamos lá.